Comece por temperar 1 kg de abóbora descascada com 40 gramas de manteiga derretida, tomilho fresco a gosto, salva fresca também a gosto e envolva bem. Junte sal e pimenta a gosto. Leve ao forno pré-aquecida a 210 graus por 20 minutos. Coloque a abóbora já arrefecida num processador e adicione 1 dente de alho. Triture. Retire para uma taça e junte 100 gramas de queijo parmesão ralado, adicione 1 mão de salsa picada e pão ralado a gosto, até obter a consistência desejada. Misture 200 gramas de panko e 2 colheres de chá de pimenta numa tigela. Retire uma porção do preparado de abóbora, enrole, passe na mistura de panko e coloque no tabuleiro de forno forrado com papel vegetal. Repita até terminar o preparado. Borrife cada croquete com cepeio de azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 210 graus durante 30 minutos. Estão prontos a servir!